É exatamente isso que você viu na thumb e leu no título. Uma fonte supostamente confiável, a gente vai falar sobre isso mais à frente, garante. O autor de One Piece, Eiichiro Oda, revela que já desenhou os pais de Luffy e escreverá mais sobre eles. Quando pensamos em Monkey the Dragon, essa afirmação parece óbvia e nada surpreendente, pois um papel fundamental na obra sempre foi prometido ao líder do exército revolucionário, e conforme essa história avança, mais importante ele se torna. Mas, quando falamos da parte materna de Luffy, aí meus queridos, as coisas começam a ficar muito mais interessantes, porque o mistério sobre quem é a mãe do Luffy paira sobre os leitores desde a primeira vez que lemos a obra. Mas é confirmado, nos mais de mil capítulos de One Piece, Nas mais de dezenas de milhares de páginas e centenas de milhares de painéis, está retratada, em algum lugar perdida, a mãe de Luffy. E essa notícia bombástica apareceu até Gold Roger incendiando a grande era dos pesquisadores, que já começaram a debater, especular e analisar cada painel de One Piece para descobrir quem é essa mãe. E devido a esse grande acontecimento, sim, Shirley Holmes está de volta para averiguar esses fatos, analisar a fundo essas informações e trazer várias curiosidades imperdíveis e muito importantes sobre a mãe do Luffy. Além, é claro, da revelação que vocês tanto esperam. Eu descobri, eu já descobri, quem é a mãe do Luffy mencionada por Eiichiro Oda. Então, por obsequio, me proporcione o prazer do seu like e de te ter como inscrito aqui nesse canal. Estamos chegando aí a 500 mil inscritos, é uma marca muito importante, e você pode contribuir com isso simplesmente se inscrevendo aqui no canal. Sem mais delongas agora, vamos investigar esse caso e descobrir se essa notícia bombástica é fake ou fato. A fonte principal desse big news que vem se espalhando pelo mundo é um perfil no Twitter chamado Arroba Shankski, que é responsável por vazar diversas informações sobre One Piece, tanto no que diz respeito a conteúdo de revistas, filmes, como também de capítulos semanais. Por isso, dependendo do dia que esse vídeo aqui está sendo postado, eu não sugiro a ninguém ir lá dar uma conferida, porque já deve ter spoiler rolando solto do próximo capítulo. E como esse perfil traz informações de primeira mão, que posteriormente se confirmam, a fonte parece confiável. E o que o Shankski mostra aqui? Ele revela que o Oda diz que já desenhou os pais de Luffy e que escreverá mais sobre eles. A fonte é de SBS. E abaixo, a gente tem essa suposta imagem da mãe do Luffy cantando pra ele, como vimos na página bônus do capítulo 1057. Logo abaixo, ele envia uma imagem com o texto e fontes originais, com seu arroba por cima, dando toda aquela, mano, credibilidade de ser algo realmente vazado e que logo será publicado. Essa mulher pode realmente ser a mãe do Luffy, só que essa imagem leviana aí nunca vai enganar a gente. Mas a partir do momento que o cara traz uma fonte confiável, uma afirmação com o conteúdo original em japonês, eu já começo ali a ficar mais convencido de que estamos trabalhando com apenas factos. Mas essa notícia quente começou a se espalhar de verdade quando outro perfil de vazamentos, o arroba Weekly Leaks, lançou o seguinte tweet que é de explodir a cabeça. No SBS do próximo volume, 105, o Oda confirmou que já desenhou o pai e a mãe do Luffy. Ele postou uma foto errada, mas logo na sequência a corrigiu. Aí eu olhei pra essa imagem, mano, empolgado, pensei comigo umas três vezes que, cara, isso não poderia estar... Isso não pode estar acontecendo, mano. Então eu falei, opa, peraí, peraí, tá? Eu não entendo japonês, então eu vou pedir pro meu amigo Marco, The One Piece Therist, que manja da língua, né? Dá uma traduzida pra gente. E o resultado foi ainda mais convincente e assustador. O leitor pergunta, Oda Sensei, uma pergunta séria. Você não vai desenhar os pais de Luffy? Oda responde, Ah, os pais do Luffy, né? Eu já desenhei eles. Eles vão estar incluídos no próximo volume. Aguardem ansiosamente. Aí eu tive um piripaque na hora. A tradução era exatamente o que os outros dois perfis no Twitter tinham falado e indicava que sim, no próximo volume de One Piece teremos a mãe do Luffy. E finalmente, depois de tantos anos, vamos ter uma participação mais ativa do Dragon na obra e a revelação bombástica da progenitora do protagonista. Então é isso, o Crocodile vem aí. Brincadeira, tá? Mas enfim, empolgante demais pensar que em breve, dentro dos próximos 10 capítulos de One Piece, já no próximo arco, teremos esse mistério histórico da obra sendo revelado. Mas eu tive a impressão, a ligeira impressão, de já ter lido essa pergunta em algum outro lugar. E foi em meio a uma pesquisa, né? Tentando relembrar de onde eu já tinha visto isso, que eu encontrei o seguinte no SBS do volume 44. O leitor pergunta, Oda Sensei, uma pergunta séria. Você não vai desenhar os pais do Luffy? Um balde de água fria. Exatamente a mesma pergunta feita nesse suposto SBS do volume 104. Mas aqueça a chama da esperança. Com uma resposta diferente. Oda diz, Seus pais? Bem, eu acho que você ficará satisfeito com o próximo volume. Fique animado. Aí, mano, movido pela emoção, meu primeiro pensamento foi, Meu Deus, Oda Gênio repetiu a mesma pergunta do volume 44 pro 104, Porque no volume seguinte do 44, o 45, O Dragon foi revelado como o pai do Luffy. E agora, provavelmente, no capítulo 105, Teremos a mãe do Luffy revelada como sendo alguma personagem que já foi mostrada pra nós. É hora dela entrar na história. E tudo cada vez mais, E a casando perfeitamente com as informações passadas pelos dois perfis, Arroba Shankski e Arroba Weekly Leak. E aí, como excelente detetive, Eu tentei não me envolver emocionalmente, Mas, como um verdadeiro fã de One Piece, Eu fiquei maluco, tá? Eu pulei de alegria, animado, E como era segunda-feira de manhã, E supostamente, tá? Ainda não tinham spoilers do capítulo 1061, Decidi mergulhar nesse perfil, A procura ali de outras informações bombásticas, Pra trazer esse vídeo pra vocês, Na íntegra, na lata, mano, Trazendo a revelação da década. Foi quando eu me deparei com isso. Esse perfil, considerado confiável por muita gente, Costuma compartilhar informações de SBS antigos, Como a gente pode ver agora. No SBS do volume 82, É revelado que o principal hobby do Barba Negra É fazer pesquisas históricas. E esse perfil postou recentemente isso, Questionando se não teria a ver com o sequestro do Kobe. Algo super tranquilo, sem problemas. Mas aí começou a cair a ficha, Fica meio estranho. No volume 52, Oda revelou que a Gura Gura no Mi, É a paramécia mais poderosa do mundo. E também há pouco tempo, O arroba Shanks Ki postou isso. E da forma como é colocado, Realmente parece que é uma informação, Que ainda não foi publicada, E tá sendo postada aí, Em primeira mão, Um vazamento exclusivo. E isso ocorre em vários tweets dele, No decorrer de sua timeline. A gente pode notar esse padrão, De ao invés de ser retratado com uma imagem normal, Mas num print de tela qualquer, Parece algo vazado, De primeira mão, Secreto, Urgente, Com blur, Com o arroba do cara por cima. Pode ser só uma forma de criar identidade visual, Ou de marcar seu trabalho. Minha intenção aqui, Não é fazer nenhuma acusação leviana, De que isso é proposital, Pra fingir que é algo que não é, Ou nada disso, tá? Até porque se a gente reparar, Em nenhum momento, Ele disse que se tratava do SBS do volume 104. E muita gente realmente estava assumindo, Aquele print do Shanks Key, Como algo relacionado, Ao SBS do volume 104. E aí a minha empolgação bombástica, De trazer essa revelação bombástica, Pra vocês, Foi um pouco minada, E a pulga atrás da minha orelha, Continuou dizendo, Meu filho, Se é pra levar esse vídeo pra galera, É preciso checar ainda mais a fundo os fatos, E ver se tá tudo certo. Aí eu decidi que precisava fazer a prova real, Encontrar o volume 44, Original de One Piece em japonês, E verificar se o que estava escrito, Não era exatamente o mesmo, Que esse print desfocado, Com o arroba do cara por cima, Indicando demais, Que era um vazamento. Procurei por toda a internet, Mas não achei esse volume, Específico em japonês. Decidi tentar ver se o Marco, Conseguia comprar o físico pra mim, Mas ele estava em horário de trabalho, Tudo mais, Então resolvi comprar num site japonês, Que eu nem sabia, Se era confiável ou não, Usei até um cartão com limite baixo, No caso de ser clonado, Igual um pacifista. Mas o resultado foi perfeito, Consegui adquirir o volume 44, De One Piece 100% original, Em japonês, Pela bagatela ali, De 75 mil reais, Só pra fazer esse vídeo. E lá, Na página 106, Estava o SBS, O fatídico SBS, Com exatamente a mesma pergunta, Com a mesma resposta, Com todos os caracteres iguais, E exatamente na mesma página, Do suposto vazamento, Do volume 104. As únicas diferenças, Não tinham elementos, Como o desfoque na imagem, E o arroba, Que induziam a ideia, De ser algo vazado. O tweet do Shanks Ki, Não era um vazamento, Do volume 104. Era simplesmente, Um print cagado, Do volume, 44. E através desse estudo, Desses pontos, Ficou claro pra mim, Que tudo se tratava, De um enorme mal entendido. Através de imagens, Que induziam interpretações erradas, Traduções do japonês, Pro árabe, Pro inglês, Mano, Que com certeza, Contribuíram, Pra percepções distintas, E tudo mais. Então, Infelizmente, Tá? Ou felizmente, É fake, Que a mãe do Luffy, Vai aparecer no próximo arco, Ou volume, De One Piece. Mas calma, Calma, Que no meio disso tudo, De todas essas pesquisas, Eu realmente descobri, Quem é a mãe, Do Luffy, Mencionada por Eiichiro Oda. Eu só achei importante, Trazer esse esclarecimento, Sobre essa notícia, Como já fiz algumas outras vezes, Porque eu vi, Que essa informação, Já tava sendo propagada, Pela comunidade mundial, De One Piece, E também se espalhando, Pela BR. O que gera no fandom, Uma expectativa, De que algo vai acontecer, Porque foi dito, Só que na real, Absolutamente, Nada foi falado, Pelo Oda. Então essa é a minha maneira, De contribuir para notícias assim, Não se propagarem, Pelo público brasileiro. Por isso, Achei melhor trazer esse vídeo, Que originalmente, Seria um anúncio real, Da mãe do Luffy, Pra ajudar, A cortar essa fake news, Pela raiz. Até porque, Como vocês viram, Como a fonte das informações, Foram se apresentando, Dá sim, Para acreditar, Que era verdade, Numa primeira e segunda impressão, E só numa pesquisa, Mais aprofundada, Que a gente vai, Notar, Que é fake. E pô, Eu adoraria, Tá trazendo um big news, Falando que a mãe do Luffy, Vai aparecer, Mas o fato, É que a notícia, É fake. E a realidade, É essa que eu trouxe, Para vocês. Mas calma, Tá, Que talvez, Ainda tenha uma pergunta, Pairando na sua cabeça, Ué, Mas dito tudo isso, O Oda, Ainda não disse, O seguinte, Ah, Os pais do Luffy, Né? Eu já desenhei eles, Eles vão estar, Incluídos no próximo volume, Aguardem, Ansiosamente. O Oda menciona, Duas vezes, Eles, Pai e mãe, No plural, Isso no SBS do volume 44, Então aqui, Ele claramente, Também tá se referindo, A mãe do Luffy. Como eu já mencionei, No volume 45, É quando o Garp, Aparece em Order 7, Falando pro Luffy, Que o Dragon é seu pai, E tudo mais. Porém, Como a pergunta, Se refere aos dois, Isso também, Não quer indicar, Que a mãe do Luffy, Seria revelada, Ou pelo menos, Incluída no volume 45, Sim, Isso quer indicar, Que a mãe do Luffy, Seria incluída no volume 45, E mais importante, Que isso, Ela de fato, Foi incluída. E pra desvendar, Quem ela é, A gente precisa se pautar, Em mais duas, Afirmações do Oda, Sobre a mãe do Luffy, Que vão dar, A base pra essa conclusão, Que pra mim, Pra ser bem sincero, É bem definitiva. Em uma entrevista, Do Oda, Pra American Shonen Jump, Edição de dezembro de 2009, O John Irons, Pergunta, Como é a mãe do Luffy, Ela era bonita, O que aconteceu com ela, Ela morreu quando Luffy era um bebê, E o Oda responde, Acho que ela está viva, Ainda estou pensando muito sobre isso, Rizos, 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 Kakakarrizos, Mas se ela aparecer na história, Então ela será uma mulher de aparência muito durona, E rigorosa, Não tem como ela ser uma mãe bonita, Ela tem o cabelo com permanente, Típico de uma mulher de meia idade, E a outra afirmação que precisamos ter em mente, Foi feita pela Tanaka Mayumi-san, A dubladora do Luffy, Ela mencionou que o Oda, Disse o seguinte pra ela, Sobre a mãe biológica do protagonista, A aventura de um jovem começa quando ele deixa os braços de sua mãe, Eu quero contar a história da aventura desse menino, Então mães não fazem parte disso, Dando a entender que a mãe do Luffy não tem espaço pra aparecer e ser trabalhada na obra, O que até combina com a afirmação do Oda no SBS do volume 78, Um leitor perguntou, Por que tem um número bizarramente grande de personagens de One Piece, Que não sabemos quem são as mães, Ou que as mães foram mortas? O Oda respondeu, De uma maneira um tanto quanto jocosa, E meio insensível, Hummm, Bom, A resposta é simples, Isso porque mãe, É o antônimo de aventura, Por favor não escreva isso num teste, Uma afirmação que de fato reforça a não participação da mãe do Luffy, Na história mais mesmo assim, Lá no SBS do volume 44, Ele disse que já tinha planos pra ela e tudo mais, Mas é aí que tá a questão, Num momento, Oda tá respondendo sobre a mãe biológica do Luffy, No outro, Sobre a verdadeira figura materna, Na vida desse garoto, Então o que sabemos dessa mulher, Que no volume 45, Ela seria incluída de alguma forma, Que ela é feia pra chuchu, Tem uma aparência muito durona e rigorosa, Ela tem um cabelo com permanente, Que deixa ele todo encaracolado, Típico de uma mulher de meia idade, Características que casam perfeitamente, Com a da Dan, E olha só que legal, Ela é mencionada a primeira vez, Por Whoop Slap, No capítulo 440, Exatamente, No volume 45, Onde o Oda disse, Que teremos menções aos pais do Luffy, Assim como tivemos do Dragon, E a correlação com a personagem, Vai ainda mais longe, Vai além, Essa entrevista que o Oda deu, Pra Shonen Jump americana, Falando das características da mãe do Luffy, Foi no início de dezembro de 2009, E a da Dan, Pasme, Fisicamente foi revelada, No capítulo 568, Lançado sabe quando? No final, De dezembro, De 2009, Pouquíssimo tempo depois do Oda responder essa pergunta, Uma mulher com exatamente essas características, É mostrada, E claro que isso não é coincidência, Porque muitas das perguntas respondidas pelo Oda, São selecionadas, Pensadas, E escolhidas com atenção, Então nesse momento, Oda tá claramente falando sobre a da Dan, E sua aparição que aconteceria em pouquíssimo tempo, Nos próximos capítulos, E essa ideia de que o Oda já sabia disso, É reforçada pela risada que ele coloca ao mencionar que, Acha que ela está viva, Ainda tá pensando muito sobre isso, O que indica que ele já sabia, Que ela logo iria aparecer, E ainda tem uma continuação dessa resposta, Que eu não mencionei antes, Falando sobre famílias, Eu fiz um backstory pra Nico Robin e sua família, Essa foi realmente a primeira vez que eu desenhei, Uma mãe na memória de um personagem, Até aquele ponto, Eu nunca tinha desenhado uma relação de sangue como essa, No caso do Chopper, Ele é chamado de filho, Embora não seja parente de sangue, Então eu coloquei uma mensagem lá, Dizendo que você ainda pode chamar alguém de família, Por mais que não tenham o mesmo sangue, Essa passagem deixa tudo ainda mais claro, Quando o Oda se refere a mãe do Luffy nessa ocasião, Ele tá obviamente se referindo a da Dan, Como figura materna pro personagem, Assim como também fez no SBS do volume 44, Lançado em dezembro de 2006, Onde diz que teremos informações sobre os pais do Luffy, No volume seguinte, E além de termos o Dragon confirmado como seu pai, Temos a primeira menção, A boa e velha da Dan, Que como a gente pode ver, Aos olhos do próprio Ei Chiru Oda, É a mãe do Luffy, E não sou eu quem tá afirmando isso, São as palavras do próprio autor da obra, Do criador de One Piece, Do criador do Luffy, E do criador da Dadan, Então assim, Essa mulher vista no capítulo 1057, Pode ser a mãe biológica do Luffy? Pode, Mas partindo da afirmação da Tanaka Mayumi, De que o Oda disse que a genitora do protagonista, Não vai aparecer na história, Nem vale muito a pena esperar que ela apareça novamente, O que faz sentido, É retratar a Dadan como mãe do Luffy, Assim como a Belemera é a mãe da Nami, Doutor Hiruru, Que é o pai do Chopper, Zeph é o pai do Sanji, Tom é o pai do Frank, E Cocoro é a sua mãe, Garp é a avó do Ace, E por aí vai, Com incontáveis exemplos dentro da obra, Todos mostrando que sim, Você pode chamar alguém de família, Por mais que não tenham o mesmo sangue, Então por mais que a gente tenha essa falsa notícia, Se espalhando por aí, Que realmente não tem ninguém a quem culpar por isso, Essas coisas realmente acontecem, A gente viu aqui como realmente parecia ser verídico, Essa pesquisa sobre a mãe do Luffy, Me fez chegar a uma conclusão, Essa pesquisa sobre a mãe do Luffy, Me fez chegar a uma conclusão, Que eu sempre acreditei, Mas dessa vez, Com muito mais embasamento do que antes, Na percepção de Eiichiro Oda, E através de suas palavras, A Dadan é definitivamente, A mãe do Luffy, Conclusão, A Dadan é a mãe do Luffy, E a mãe biológica do personagem, Provavelmente nunca vai aparecer, É, Tentei pegar uma notícia chata aí, Que poderia ser muito maneira, Para transformar, Traduzir num vídeo divertido, E eu espero que ele tenha sido também, Esclarecedor, Assim como também, Conclusivo, No que diz respeito, A quem é a mãe do Luffy, Sua grande figura materna, Pode continuar contando com esse canal, Aqui para informações, E notícias sobre One Piece, Além, É claro, De teorias, Análises, E muito mais, Espero que você tenha gostado, Desse vídeo, Eu estou passando, Um calor do Zinfa, Mano, Esse bagulho aqui, É quente demais, E botar um, Yeah, Picky fucking blinders, Mate, Na cabeçota aqui, Já começa a esquentar, Parece que não, Mas, Fuck you, Mate, Yeah, Tommy, Fuck you all, Fuck you all, Picky fucking blinders, Então é isso, Espero que você tenha gostado desse vídeo, Te agradeço por me acompanhar até aqui, E te peço encarecidamente, Para deixar aquele like, E se inscrever, Nesse canal, Se você não é inscrito, Venha se juntar, A essa gangue de pick blinders, Venha se juntar, Essa tripulação dos chapéus de palha, Então é isso galera, A gente se vê sem sombra de dúvidas, Exatamente, Vocês sabem demais, Num próximo vídeo, É isso galera, Valeu, Fuck you, Tommy,